Música 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 E aí pessoal Beleza Quem tá falando aqui é o Flamengo Tendendo aqui mais um vídeo E vamos seguir Hoje galera, estamos aqui pra trazer pra vocês Mais um episódio incrível Aqui dessa série chamada Heróis 2 Meu Deus do céu, velho Aonde o nosso objetivo é... Qual, Tijé? Qual que é o nosso objetivo, Tijé? Vamos ver se você sabe Ganhar de todos os vilões É isso aí, né? Também, também E se tornar... Todos os heróis também E se tornar o herói mais forte, velho Caraca, gente Mas isso aí eu já sou, né? Ah, Tijé Vem cá Vamos jogar aqui, ó Cinco minutinhos sem perder a amizade Vem, 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 vem Não, não vou Toma Não precisa de nem cinco, né? Cinco segundos só Ai, meu Deus do céu Mas, gente, é o seguinte, ó Caso você não tenha assistido o episódio passado Aqui da nossa série, velho Cardzinho passando aí em cima pra vocês Que foi um episódio muito top Onde a gente enfrentou o primeiro vilão boss aqui da série Que foi o... O largato, né? O Tijé Que é aquele vilão do... Do Homem-Aranha, velho Aí a gente fez uma batalha, tipo assim É... Assiste lá caso você não tenha assistido E lá naquele vídeo A gente começou Meio que com uma intenção Que a gente não conseguiu completar ela, tá ligado? E hoje a gente vai tentar completar ela Porque eu estudei o mod E eu descobri como que se faz Pra conseguir encontrar a primeira joia Que é a joia do espaço, velho Caraca Significa, Tijé Se a gente conseguir realmente encontrar Essa árvore que a gente tanto quer encontrar E encontrar o... A joia do espaço, tá ligado? Que é o Tesseract Simplesmente, meu amigo A gente vai conseguir se teleportar Pra onde eu quiser Ou seja, se eu quiser me teleportar lá Pra lutar contra o... 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 Sei lá O Ender Dragon, tá ligado? A gente consegue batalhar contra ele, velho E o pior é que a gente vai conseguir abrir brechas Em qualquer momento Exatamente, velho Caraca, velho Mano É, gente, vai ficar poderoso A gente vai ficar com aquele portal De abrir, tipo, o... Coisa do Thanos lá Sabe, Tijé? Quando ele sai, assim, do... Do portal Nossa! Ele chega lá pra arrebentar tudo e todos Pega o Visãozinho, assim, ó Garra na careca do Visãozinho Só dá, olha, uma puxada, assim, na pedra Tá ligado? Desse naipe, fio Dá-lhe só um pescotapa Só um pescotapa, Tijé Meu Deus do céu, velho Não chama de pedra Não chama de pedra Como assim, pedra? Os fãs vão ficar... Que que vocês estão? Deu um peteleco, assim, na pedra Ah, pelo amor de Deus, né, Tijé? Vamos falar certo, então Joia do infinito, do tempo Exatamente Não, do tempo Do tempo, não Do espaço Que a gente vai pegar hoje Pera aí Ah, não, sim É do espaço mesmo? É espaço, exatamente É o Tesseract É o Tesseract, velho Caraca Ô, sabe que tem uma parada Que eu tô pensando aqui? E se o Loki colar aqui, velho? Porque, simplesmente Quando a gente viu a primeira vez O Tesseract Quem que tava com o Tesseract Era o Loki, tá ligado? Aí teve que juntar os Vingadores Pra batalhar contra o Loki Entendeu? Então E outra Hum Com aquela Aquela sua analogia Do último episódio O herói O vilão do Thor É o Loki Exatamente, gente Pra quem não tá entendendo O que a gente tá falando aqui Simplesmente Os vilões Os bosses Eles vão começar a spawnar À medida Que a gente vai adquirindo Meio que os heróis Por exemplo Apareceu o Largato Que é o herói do Homem-Aranha Porque eu já tenho a armadura Do Homem-Aranha, né? Só que o Tigé Ele tem a parada de velocistas Então tem a chance De começar a spawnar Vilões velocistas E o Big Ele tem o poder do Thor Então significa Que pode começar a aparecer Vilões do Thor E Outra coisa, Tigé Já que Tem essa chance De aparecer E a gente agora Vai atrás Do Tesseract Que é a joia do espaço Mano A chance aumenta Ainda mais De, sei lá Aparecer um Loki Da vida aqui Ou então Até o Thanos, né, mano? Porque o Thanos Ele quer as joias também Então A gente tem que ficar ligeiro É verdade O Thanos também pode aparecer É, velho Então vai lá, Tigé Pode colocar aí Seu poder No máximo de velocidade Eu vou usar aqui, ó O meu Martelo do Thor Que é o Midioneer E Vamos voar Porque a gente precisa Procurar Uma outra tipo De vila nórdica Ó, o Tigé Tá indo pra lá Então eu vou pra Eu vou pra essa direção aqui, ó Vambora Porque a gente precisa Encontrar uma Que tenha, Tigé Como que você conseguiu morrer? Eu fui muito rápido Caraca, então diminui um pouquinho Mano, nosso objetivo É encontrar, Tigé Uma vila nórdica Que tenha um Como se fosse Uma igreja nórdica Entendeu? Vambora Cara, encontrei A igreja, gente Agora eu só preciso esperar O Tigé vir Porque simplesmente Opa! Beleza, boa O Tigé já veio aqui Que eu tinha passado As coordenadas pra ele, gente Mas se liga só, Tigé Você lembra que A gente tava tentando Encontrar uma Simplesmente Árvore Que tava por aqui E eu pensei Na minha cabeça Que teria uma árvore Sei lá Spawnada aqui no meio Tá ligado? Mas, Tigé Simplesmente Pelo que eu estudei no mod A árvore que tá falando É essa árvore aqui, Tigé Olha como que ela é, mano Por isso que a gente Precisava encontrar A igreja, gente Era por esse motivo Porque só Dentro dessa Espécie de igreja Aqui nórdica Que a gente consegue Encontrar Essa Essa árvore Só que tem um porém, Tigé A chance da gente Conseguir encontrar O Tesseract Aqui atrás, né A joia do tempo Simplesmente Do espaço, no caso É... Simplesmente É tipo assim 50-50 Tem a chance de a gente Encontrar E também tem a gente A chance da gente Também não encontrar, velho Então vamos fazer o seguinte A gente precisa Quebrar as paradas agora O que? Ah, o que? Mano, quer ver como que ela chama? Ela chama exatamente isso aqui, ó É... Ó lá Escultura É... É... YGG Drásil T-word T-word Tree Mano É isso o nome dela, velho Tá Significa, Tigé Que tem a chance De ter atrás dela Encontramos Encontramos O Tesseract Realmente não era mentira Peguei Nossa Caraca Paulinho está com os poderes De Tesseract Cara Que top, mano Realmente Mano Estudei o mod certinho E a gente conseguiu Encontrar Meio que a primeira joia, velho O Tesseract Caraca Meu Deus do céu E aí Como que eu faço pra tirar Transformar o Tesseract Na joia Do... Do... Do espaço Mano Se bem que ela já é a joia Eu não faço a mínima ideia, gente Não sei, velho Não, eu acho que a gente... Eu falei Eu acho que a gente tem que deixar aí por enquanto Não, não, não Sim, sim Vamos deixar aqui por enquanto, tá ligado Caso vocês aí de casa saibam, né Ou será que, tipo assim Só de eu colocar ela dentro do, sei lá Da manopla Ela já vira Eu não faço a mínima ideia, velho Tá Vamos ver se tem mais armadura do coisa aqui Tem armadura do Thor Ó, aí encontrei a botinha Ali tem Sério? Nossa, nice Então aqui, ó Mais uma armadura aqui, ó Do Thor pra gente, né Mais uma parte, no caso, velho Deixa eu até arrumar É, tá, tá certo Beleza, só faltou o capacete Ah, eu sou bem que o Thor não tem capacete, né Só falta o... A calça, velho Caraca, mano Meu Deus do céu Mas olha só, TG Eu só queria que essa vila aqui Ela fosse maior, né, mano Ela... Tipo assim É uma vila mó bonitona do Minecraft E simplesmente Ela... Só tem isso Ela acaba em um... É Tá ligado? Como se fosse uma cidadezinha pequena Que o cara dá uma voltinha aí É porque ela é antiga Ela é nórdica, né, velho Então eu acho que faz sentido, velho É, eu acho que faz sentido, velho Caraca, beleza Eu vou fazer o seguinte, TG É, vou teleportar aqui, ó Pra nossa... Pra nossa vila de volta Aqui, ó Pum Ah, teleportar, beleza Aí, ó Pode me dar TP aqui Porque você viu que a gente não pode ficar muito tempo Fora da nossa base aqui Porque a gente pode sofrer ataques, velho Então vamos fazer o seguinte, TG, ó Vem comigo daquele jeito Daquele naipe Na minha cama, TG É... É verdade, desculpa Acho bom mesmo, fião Acho bom mesmo, fião E vamos ver essa parada aqui, gente Vamos dormir pra... Pros bichos não atacar os cidadãos que restaram pra gente E, TG, vamos testar a primeira joia aqui do... Do... Do rolê, filho A joia do infinito Cara... Mano, eu tô muito ansioso, velho Será que tem como colocá-la no chão? Cara, olha como que ela é bonita, mano Pega aí na mão Sinta o poder, TG Ganha a conquista Nossa... Ih, o poço é todo A gente morreu, poliu Eu tô vendo, a colônia está em luto Ah... Nossa, tá vendo? Por isso que a gente não pode ficar... Mano, a gente tá sendo atacado, velho Eita, pega Poliu Ai Poliu O que você fez, TG? Poliu Ah, mano, o TG usou a joia, mano Quitou, poliu Como é que eu volto? Clica de novo nela Até você chegar aqui de volta, mano Meu Deus, o TG é maluco, velho Tá, deixa eu ver quantos cidadões... Não, eu peguei sem querer Eu fui comer Mano, deixa eu ver quantos cidadões que a gente tem aqui na nossa parada Nossa, o TG vai preparar no fim, mano Ah, não, TG Você tá tirando comigo que o TG estreou o bagulho e não me esperou, velho Eu morri Eu morri Ah... Mano, a gente só tá com três cidadões, TG Cara Ai, não tô acreditando É, você voltou, lógico que você voltou Você morreu? Tem que... Poliu É um panho Poliu, poliu Você tem que saber utilizar isso aqui com sabedoria, meu bom Tu tem que saber com sabedoria Deixa eu pegar aqui de novo Tá, vamos lá Que isso? Ai, que susto, velho Que susto Ah, ela... Nossa, achei que era mais um Eu achei que tinha mais um morto também Caraca, velho Meu Deus do céu, velho Tá, vamos lá, ó Um, dois, três E a gente vai usar a primeira vez o Tesseract Pum O que já é? Você tá num lugar cheio do Pesteroon? Mano, tá tudo... Tá a tela do Minecraft aqui pra mim de terra, velho Nossa! Mano, eu vim parar em cima do Nether Então é isso aí mesmo Cara, que top, velho Caraca, a gente tava viajando sobre o espaço-tempo, mano Caraca, velho Que brabo, velho Que brabo Ô, e aí, como que eu... Tem como eu ir pro Nether? Porque a gente nunca foi pro Nether, né, eu acho Ah, não, sim, mano Mas, e aí, como que... Mano, a gente precisa de um herói, Tj Que a gente consegue atravessar essa parada aqui, velho Você sabe quem atravessa, né? Você, você consegue atravessar, não consegue? Exatamente, eu consigo Ah, mas será que pro chão, velho, você consegue? Eu consigo vibrar Quando eu vibrar, eu consigo atravessar qualquer coisa Então, mas será que você consegue descer? Aham, aham Cara, que top, velho Caraca, então Vamos ver, gente Vamos ver, então, pra onde que o Tesseract Ele vai levar a gente agora Um, dois, três e cliquei Tela de download, de carregamento aqui de novo Ih Ah, eu voltei pra terra normal, velho Sério? Você não conseguiu? Mano, é aleatório Eu não consigo controlar, velho Vamos tentar de novo, ó Eu acho que... Então Vai, vou tentar aqui, velho Oh, e o da hora é que cada joia, gente Ela tem um poder diferente, mano E realmente funciona, velho Então, um, dois, três e cliquei Vamos ver pra onde que a gente vai agora, velho Ó, é tela de carregamento, demora um pouquinho Cheguei no fim Cheguei no fim Nossa Cheguei no fim Na vez que eu teleportei Eu teleportei no botão Cara, eu cheguei aqui no fim E peguei um estilácio de cristal celestial Pra que que eu uso isso aqui, velho? É só pra fazer um... Não sei, mano Mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa muito legal com isso aí Não, é só fazer a mesma coisa que tá aqui mesmo É tipo uma... Glowstone, só que roxa, velho Mas da hora, velho Dá pra gente colocar na nossa vila aí, velho Mano Mas olha isso aqui, gente A gente consegue literalmente Batalhar contra o Wender Dragon Se eu quiser, velho Olha isso, mano Caraca, vamos fazer um teste Será que eu consigo matar o Wender Dragon? Ah, não consigo, velho Não consigo, mano Não consigo Não, não, sim, sim Tipo assim, eu consigo se eu bater nele Mas eu tentei dar dano nele Utilizando só o voado do machado aqui, tá ligado? Do martelo, quer dizer Cara, muito louco, gente O que? Aham Mano, é verdade, gente Será que a gente pode... É verdade Se a gente juntar os poderes do Tijé Mais a Simbionte A gente precisa fazer outra vacina de Simbionte, tá ligado? E a gente tenta fazer a junção Se bem que dá pra fazer com todos os personagens, eu acho Porque a Simbionte, mano O negócio é zica Mas, ô Tijé Eu não falei pra você qual que é a minha verdadeira intenção De conseguir todas essas joias do infinito Deixa eu tentar voltar pro mundo normal O que? Então, ó Eu tenho duas intenções Primeiramente é fazer a manopla do Thanos Obviamente, tá ligado? Pra gente batalhar contra o Thanos e tudo mais Vencer o Thanos Eita, encontrei uma vila aqui Caraca, que nice Ó, e também... Imagina... Imagina... Não, não, pode falar, pode falar Imagina a cena O Thanos vira pra cima da gente com a manopla Aí você tira a manopla igual o Homem de Ferro Eu sou o Homem de Ferro Cara, dá pra gente tentar fazer a manopla do Homem de Ferro É verdade, gente Caraca, velho Nossa, boa ideia, Tijé Boa ideia, velho Mano, se a gente conseguir fazer a manopla do Homem de Ferro Vai ser muito top Mas eu também pensei em outra coisa Tijé, e se eu tentasse fazer a Iron Spider-Man Tá ligado? Que é a armadura do Homem de... Homem-Aranha de Ferro E... Colocasse... Sei lá, tentasse implantar na minha armadura Os poderes da... Tipo, da joia dos infinitos Tá ligado? Mano, tipo, de vez de estar na manopla Tá na minha armadura do Homem-Aranha Imagina que top Mano, não sei Dá pra gente tentar Eu não sei se vai suportar a armadura Essa armadura vai... Vai tancar essa parada Mano, mas imagina que top O Homem-Aranha É... Iron... O Iron Spider-Man do infinito, velho Caraca! Vai ser zica, mano Vai ser zica Mas isso aí, né, ô Paulinho Exatamente São só ideias, gente São só ideias Mas, como o Tijé disse Pra isso, a gente precisa Que vocês deixam muito like E se inscreve aqui no canal E sem contar também Que a gente precisa Dar um jeito De conseguir as outras joias do infinito E como que eu faço isso? Não faço a mínima ideia, velho Eu só consegui que o Tesseract Pelo simples fato Que, tipo assim Se eu clicar aqui, ó Aparece a instrução dele Então eu consegui estudar Mas agora as outras joias, ó Se eu clico aqui, ó Não aparece Tá vendo? Não aparece, velho Então eu acredito que seja Ou a gente vencendo Algum mob Que já tenha conseguido pegar Meio que a joia, tá ligado? Algum boss Ou então Sei lá A gente tentando achar E alguma dungeon É o que eu consigo pensar Mas eu vou dar mais uma estudada Porque eu só estudei Pra ver como que eu pego O Tesseract, entendeu? Mas se você gostou desse vídeo aqui, gente Tem que deixar muito like Porque a gente já fez bastante coisa E a gente conseguiu testar A primeira joia do infinito Que a gente conseguiu aqui no mod Caraca E agora Temos o poder Do Tesseract Ao nosso lado Caraca Ou seja, TG Agora a gente vai ter que proteger Muito mais Essa vila aqui E a gente também Caraca E vai começar a parecer Muito mais boss Muito mais vilão Meu Deus Tô muito preocupado Com esse negócio aqui, velho Mas se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal Vou finalizar por aqui Um forte abraço E é nóis, gente Falou E Tchau 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 Tchau